Tivemos de sexta-feira para cá alguns problemas das nossas redes de abastecimento de água. Mesmo que foi feito agora, eu gostaria de mostrar isso aqui, Márcio. Isso aqui é tudo novo. Nossa estação era daqui para lá. Aqui, isso aqui é a estação que tinha até 2019 para 20. Então ampliou tudo. Nós quadriplicamos a capacidade, não só aqui da estação de tratamento, mas também os reservatórios dos bairros que nós setorizamos. E esse final de semana, sexta-feira, ocorreu alguns problemas que comprometeu o nosso abastecimento. Se nós não tivéssemos estruturado como nós estruturamos, possivelmente com o que ocorreu esse final de semana, poderia ficar de quatro a cinco dias desabastecido. Mas o abastecimento está normal, está aqui a calha que abastece os bairros. Para quem quiser ver, está aí. Qualidade e quantidade. Mas infelizmente o consumo está muito alto. Toda a água que nós estamos mandando para recuperar os reservatórios dos bairros, acaba que não tem como. Eu passei agora em alguns bairros, as pessoas mesmo sabendo que nós pedimos que não desperdiçasse, eu fui em alguns bairros que estão correndo água na rua em quase todos. Foi o que eu registrei em alguns bairros também na semana passada, que foi sexta e sábado. Tinha gente lavando até caminhão aqui no bairro Santa Terezinha, falando dos carros que estavam sendo lavados com água tratada do Daepa. E eu gostaria que as pessoas realmente tivessem a colaboração e entendessem que foi um acidente. Identifica aí, a água correndo na rua. Olha aí para vocês verem. Olha aí, identifica aí, a água correndo na rua. Olha aí para vocês verem. Olha aí, olha aqui, olha isso aí, olha aí, enxorrada, está vendo? Olha aí, olha. Mais um cruzamento aí, olha. Aqui já está na parte mais alta da morada nova. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha. Olha aí, olha. Mais um ponto aí, está vendo? Aí as pessoas estão falando que tem três riscos, não tem água aqui. Começou ontem. Mesmo com todas as intervenções que houveram, nós conseguimos restabelecer ontem. Aí enxeram os reservatórios. Dando sequência, a sequência paralela ao córrego aí, mais água. Aqui nós já estamos na avenida, olha. Olha os vestígios de água na rua. Aqui nós já estamos na avenida, olha. Olha os vestígios de água na rua.